Esse é o DJ Iago, o bruxo do Mandelão Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Boladão, 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 boladão Esse é a mena JP Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Norte da bola dentro do bode, até dentro do banheiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Na onda do entorpecente que ela faz da posição Muito louca de maconha que ela fica de quartão Na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão Ela faz na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão Vem na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão